Fazendo agora um 360 graus aqui dessa pedra, desse monumento aqui, para você que está nos assistindo, eu vou pegar aqui vários pontos diferentes dessa lateral dela e agora eu vou ali para baixo e vou mostrar ela com mais detalhes. Aqui continua a nossa filmagem, a pedra chapéu do sol. Ela está ali, agora eu puxo a imagem e você vê conosco aqui essa pedra que está na posição de decolagem. Vou pegar mais um ângulo para você na sequência. E agora, olha o detalhe dessa pedra com seu ponto de equilíbrio. Vou buscar essa imagem aqui agora. Agora, é somente esta base que ela se mantém equilibrada. Ponto de decolagem. Quer mais ângulo? Água. Todos os detalhes dessa pedra chapéu do sol. Linda demais, né? Mais outro detalhe para nós concluir o 360 graus dessa pedra aqui e Lenivaldo trazendo isso e muito mais para você conferir. Nós aproveitarmos para você curtir sempre o nosso canal do YouTube. Agora nós temos aqui um acesso mais amplo, mais alto e fechando com chave de ouro para você que espera boas imagens do nosso canal e assiste, curte e compartilha. Fazer sempre assim e eu agradeço. Um grande abraço. Este é Lenivaldo no YouTube. Este é Lenivaldo no YouTube.